será aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições, das quais designou com relatores o projeto de lei 787-2019, primeiro turno, deputado Leonir de Bozo, projeto de lei 5.498-2018, 668-2019, primeiro turno, deputado Oswaldo Lopes. E avoca a relatoria do projeto de lei 1014-2019, no primeiro turno. Passa-se a primeira fada do dia, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre proposições de utilização do plenário. Projeto de lei 1014-2019. Altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, de Minas Gerais e da Outras Providências. De autoria do governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem nº 36-2019, a proposição em epígrafo altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, de Minas Gerais e da Outras Providências. Publicado no DL de 21 de 8 de 2019, foi o projeto distribuído às comissões de condição de justiça, de administração pública e de fiscalização financeira orçamentária, para receber parecer, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora o projeto de lei a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 1º do Regimento Interno. Nós estamos mantendo o relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1014-2019. Em discussão, oferecer. Não haveram quem quer discutir, se há discussão ou votação. Os senhores trazem qual a prova e permaneçam como se encontram. Aprovado. O pessoal está doido para viajar. Eu? Estou indo. Estudo aqui para hoje? Eu também estou doido, deputado. Estudo aqui para hoje? Eu vou. Estudo aqui para hoje? É, isso aí já foi recebido na última, e isso aqui não. Nem recebido. Requerimento 4.006 de 2019, 4.007 de 2019, 4.008 de 2019, 4.009 de 2019, 4.006, 4.007, 4.008 e 4.009. Todos de autoria, deputado Raul Belém, que requer seja caminhada à GE, pede informações sobre a possibilidade de destinar à UENG as instalações da Hidroex. Em votação, requerimentos, srs. deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.007 de 2019, também de Raul Belém, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado e ao Governo de Segó, pedir previdência para que os ônibus escolares adquiridos pelo governo passado e que ainda não tenham destinação, sejam transferidos as unidades para o ENG. Em votação, requerimentos, srs. deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.008, também do deputado Raul Belém, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado, da Educação e Universidade de Estado Minerais do ENG, pedir previdência para que seja disponibilizado serviço de transporte para comunidades acadêmicas da unidade frutal da UENG. Em votação, requerimentos, srs. deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.009 de 2019, deputado Raul Belém, requer seja encaminhada à Prefeitura de Frutal, pedir providência para que seja disponibilizado serviço público de transporte coletivo à comunidade acadêmica da unidade da UENG em Frutal. Em votação, requerimentos, srs. deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.001, deputado Raul Belém, requer seja realizada visita ao governador do Estado para debater a destinação da Hidroex. Em votação, requerimentos, srs. deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.0012, autoria do deputado Raul Belém, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à CEMIC, pedir de providência para adequação do fornecimento de energia elétrica à demanda da unidade frutal da UENG. Em votação, requerimento, os srs. deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.003, de 2019, deputado Raul Belém, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e da Fazenda, pedir de providência para conclusão das obras do prédio da biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais, unidade frutal. Em votação, requerimento, os srs. deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.0014, de 2019, doutoria do deputado Raul Belém, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, pedir de providência para implementação de um restaurante universitário na unidade frutal da UENG. Em votação, requerimento, os srs. deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.016, de 2019, doutor, deputado Raul Belém, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, da Educação e Infraestrutura e Mobilidade, CEINF, pedir de providência para o cercamento e a vigilância do campus da Hidroex. Em votação, requerimento, os srs. deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.017, de 2019, doutor, deputado Raul Belém, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providência para a transferência dos bens imóveis, que compõe a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa, Hidroex, para a UENG. Em votação, requerimento, os srs. deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.021, de 2019, autores, deputada Ione Pinheiro, deputada Zé Reis, deputada Duarte Beixir, e deputada Beatriz Serqueira, deputada Celis Laviola, deputado Ulisses Gomes, e deputado Zé Guilherme, requer seja encaminhado ao TJMG, pedido de providência para que sejam revistos os atos, por meio dos quais procedeu-se a anexação provisória de serviços notariais e do registro, especialmente aqueles cartórios em funcionamento em distritos de diversos municípios em Minas Gerais. Em votação, requerimento, os srs. deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. O que é esse aqui? Ulisses Zé Reis. Requerimento 4.022, autoria, deputada Ione Pinheiro, deputada Zé Reis, deputada Ulisses Gomes, e deputada Zé Guilherme, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, pede informações sobre o quanto é gasto por mês com a complementação da receita das serventias deficitárias por meio do Recomp-MG, recurso de compensação. Em votação, requerimento, os srs. deputados, qual a própria maneira desse como se encontra? Aprovado. Requerimento 4.023, 2019. Doutor e deputada Ione Pinheiro, deputado Zé Reis, deputado Ulisses Gomes, e deputado Zé Guilherme, requer seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido por informações sobre os critérios utilizados para a classificação de uma serventia de registro auditorial como deficitária, quantas e quais serventias foram anexadas, e se há critérios de avaliação do impacto social resultante da possível extinção dessa serventia. Em votação, requerimento, os srs. deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. A presidência recebe o requerimento 4.031, do deputado Cleitinho Azevedo, requerimento 4.043, deputada Beatriz Serqueira e professor Cleiton, requerimento 4.069, deputada Beatriz Serqueira, e requerimento 4.070, também da deputada Beatriz Serqueira. Os requerimentos serão pautados na próxima reunião deliberativa. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais agradece a presença dos estudantes do oitavo período direito da PUC Coração Eucarística. Sejam bem-vindos a essa casa. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais o Marcelinho tem a palavra. O líder dele está aqui. Ninguém quer falar mais? Podemos encerrar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece... A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público em presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a laboratura da ata em céus dos trabalhos. Obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.